Música O número de candidatos a deputado estadual nessas eleições é recorde em Santa Catarina. São 597 homens e mulheres disputando as 40 vagas da Assembleia Legislativa. Os dados são da Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2018, foram 431 candidatos ao Parlamento catarinense. Já neste ano, a disputa envolve quase 15 candidatos por vaga. Este número pode diminuir, porque há casos de postulantes ao cargo que estão com a candidatura subjúdice ou ainda não tiveram os pedidos julgados pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim, os nomes e números estão à disposição do eleitor na urna eletrônica. O fim das coligações partidárias para as eleições a deputado estadual e federal é apontado como o principal motivo para o recorde de candidaturas. As nominatas estão maiores porque a maioria dos partidos decidiu disputar essas eleições de forma isolada. Os partidos poderiam se unir em federações, mas apenas três delas foram referendadas pelo TSE. Neste ano, o prazo para registro das candidaturas foi encerrado no dia 15 de agosto. Mas os partidos políticos tiveram até 12 de setembro para fazer novos registros com o objetivo de substituir casos de renúncia ou indeferimento. Desde o último dia 13 de setembro, só podem ocorrer substituições e novos pedidos de registro em caso de falecimento de um dos candidatos. Até agora, em Santa Catarina, uma candidatura a deputado estadual foi indeferida e 19 postulantes renunciaram. Há outros 20 registros que estão pendentes de julgamento.